Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 15 a 20 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles". Irmãos e irmãs, o mundo tem sede de Deus, as pessoas querem ter um contato com o Senhor. No entanto, existe uma das formas da presença de Jesus que precisa ser oferecida de uma forma decidida às pessoas do nosso tempo. A pregação explícita nem sempre será aceita. A participação na igreja, a vivência na Eucaristia, você e eu temos esta graça, mas nem todas as pessoas não terão acesso por vários problemas e circunstâncias. A experiência da caridade nem sempre é vista pelas pessoas nesta percepção da visibilidade de nosso Senhor Jesus Cristo que se faz presente. No entanto, quando o Evangelho que ouvimos agora fala do relacionamento entre as pessoas e garante que onde dois ou mais estão reunidos Jesus está ali presente, quando o Evangelho nos faz ir ao encontro para, como diz a palavra, ganhar o irmão e ganhar no relacionamento, não tanto na capacidade de convencer a inteligência, os raciocínios da pessoa, mas existe alguma coisa que toca profundamente em todas as épocas e muito mais na nossa. A capacidade de relacionamento. O cristão, como também no meio dos cristãos, os sacerdotes ou outras pessoas encarregadas de pregar a palavra do Evangelho, deverão ser homens e as mulheres também cristãs, deveríamos ser pessoas capazes de nos relacionarmos com os outros e a presença de Jesus entre nós tem uma força incrível. Transforma, toca as pessoas e suscita nelas uma pergunta a respeito do nosso modo de viver. Então, as perguntas assim, geradas no coração das pessoas, abrirão o caminho para a evangelização explícita. É palavra de vida eterna.